Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no estúdio e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês como agregar valor nas suas embalagens, criando esses tags lindos e utilizando a ferramenta crop and eye. Quem já viu essa ferramenta por aí? Então aproveita essa dica e fica com a gente! Olha que bacana pra você colocar nas suas embalagens e agregar muito mais valor aí aos seus produtos, dar de brinde pros clientes, enfim. Eu vou cortar aqui o comprimento dele, pois a largura tá do tamanho da régua aí, tá vendo? Da mesma largura da régua pra ficar mais fácil. E pra eu cortar o comprimento dele, eu usei a base de corte, contei aí sete quadradinhos e vou fazer o corte com estilete. Eu amo esse estilete grande aí, porque ele dá muito mais firmeza na hora de você cortar. Então eu utilizo essa régua da minha, que é especial também, porque ela tem uma lateral aí que não deixa cortar o pedaço da régua, mesmo ela sendo de acrílico. Então a gente vai pegar o carimbo, olha só, medir, né, pra ver se ele tá de acordo com os tamanhos. E essa almofadinha de carimbo, ela é bem maior também, porque às vezes a gente tem um carimbo grande que não cabe nas almofadinhas menores. Então agora, você vai lá na almofada de carimbo, aperta bastante aí e vamos carimbar, ó. Vejam só. Centraliza, né, do jeito que você goste. E depois, se você achar que não ficou legal, você pode cortar um pedacinho pra você fazer alguns detalhes aí. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos furar esse tag, tá? Eu usei o papel aí, craft 180 gramas, e vou utilizar essa ferramenta, que é a Cropedile, que ela também prega ilhose, faz dois tamanhos de furos aí. Ela tem aí alguns dispositivos que você pode alinhar os furos, na hora de você quiser fazer encadernação, né, esses furos, eles vão sair todos alinhados. E depois também eu posso gravar mais vídeos aí, pra quem tiver interesse, né, pra quem gostar. Eu vou gravando os vídeos, mostrando essas ferramentas crafts aí, pra que você que é um maker e gosta de experimentar vários suportes e formas, né, de criar aí nos seus produtos. Então agora, ó, ela tá fazendo um furo aí, ó, fiz o furo. Agora eu vou cortar um pedacinho de fita, que você pode escolher uma fita de cetim. Eu tô aqui com um rolotezinho de cetim, mas você pode pegar aí uma fita que combine com a sua identidade visual, né, que você tenha já na sua cartela de cor e que utilize sempre pras suas embalagens. É sempre bom, né, a gente comunicar também com as cores. E olha essa forma aí que eu tô fazendo esse laço, olha, esse entrelaço aí. Eu coloquei as partes e puxei por dentro. Se você não conseguiu acompanhar aí, é só dar uma paradinha no vídeo e vendo aos poucos que você consegue fazer também. E aí, gente, é isso. Ficou lindo esses tags. Imagina um monte desses aí, você já deixando tudo prontinho pra embalar os seus presentes. Então, se você gostou desse vídeo, isso vai te ajudar aí na hora de você preparar as suas embalagens, os seus presentes. E quer saber outros truques, curta o canal, né, curta o Instagram, compartilha com seus amigos pra que eu possa sempre tá fazendo esses vídeos aí de forma gratuita pra vocês. Um abraço, um beijo de Dani e aproveite aí nos seus produtos e boas vendas!